Oi, oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a gente com a mãe, só aqui no sítio. Tudo molhado ainda as plantas, ó. Minhas roupas ali que eu lavei ontem. As cadeiras, gente, eu vou deixar aqui, até o inverno passar. Porque aqui sempre molha mais. Tá aqui, ó, a rede que laveu ontem. É, gente, ele foi na rua, comprou umas coisas. Eu vou tá indo dali comendo as galinhas. E tá mostrando o nascimento lindo que nasceu aqui ontem. Mostrando pra vocês. Gente, já tô indo aqui com as galinhas, ó. Comida tá aqui, ó. Deixa eu dar aqui, ó. Calma, calma. Gente, vou colocar nesse cimento aqui, ó. Pra não mexer o massa, ó, o chiqueiro. E aqui é mais, mais vinho pra elas. Pra elas comerem. Não tem terra. É bom por isso. Aqui, ó. Aqui elas comem bastante, gente. Não deixa nada. Fica no cimento. E é bom pra elas comerem aqui, ó. Aí, gente, elas ficam aqui um baixa de tempo comendo. Até não ter mais nada pra elas ir andarem de novo. Tão grande, gente, tá aqui hoje. Falei o grande, viu? Enquanto elas comem aí, gente, eu vou tá mostrando o nascimento pra vocês agora. Olha só, gente, o que é que tem aqui. Vou subir ela aqui pra você ver. Olha, gente. Os guinézinhos. Deixa eu puxar aqui. Tem oito, gente. De nove ovos nasceram oito. Olha só. Minha mão suja. Olha que lindinho. Esse aqui é o que nasceu primeiro. Ele tá mais... Mais durinho. E esse aqui também, ó. Eita. Olha que lindo. O coração pequenininho, gente. Olha só. Parece um passarinho. Eles estão todos lá atrás, ó. Olha lá, pessoal. Olha que coisinha mais linda, gente. Aí esperamos chegar na rua pra gente ajeitar outro quartinho aqui pra colocar eles e já colocar a comidinha pra eles comerem. Ó, gente, acabou de chegar. Já estamos aqui, né? É. Fazendo empresa nesse galinheiro. Vou aproveitar e fazer nos outros já também. Retirar o esterco, né? Uhum. Eu vou arrear aqui e tentar colocar um calo também aqui pra matar as batalhas, né? É. E eles estão aqui, já, ó. Põe na caixa. Já estão aqui na caixa, hein, hein? Não saiu bastante aquela sujeira, né? Uhum. As casquinhas desresaltas. Isso aqui é... Lato, né? Tem a menina mesmo. Aqui tá a ração, né? Que a gente vai botar. Uhum. Esse ferrinho é um canto aí, né? Esse ferrinho eu nem lembrava que tem aqui, ó. Não. Dá pra aproveitar ela ainda. Uhum. Vou colocar só a taba aqui no canto. Deixa eu colocar ele em outro lugar. Vai ficar rasgando ela, né? Uhum. Vou pegar um saco aí pra gente colocar esse aqui. Uhum. Gente, olha o desespero dela. Já tá com água. Tá com três dias que ela tá no ninho. Já coloquei cal aqui no ambiente todo. Ó. Nasceu oito venezinhos ao total. Já filho desses meus aqui. Esse pózinho de cercequinha aqui que tem, eu vou botar ali no cantinho que você vai dormir lá. Aqui já tá a ração, ó. Essa é uma das melhores que eu tenho aqui, galera. Outra muito boa também que eu tinha, sumiu, desapareceu. Por que tempo lá? Até que... Aqui tem os guineazinhos brancos, sumiu junto com ele. É, uma ração doitinha. Vamos sumir. Um benigirinho, né? É, eu nem sabia que tava nascendo. Quem viu foi a luta. Era pra nascer domingo, no caso. Não era? Foi. E nasceram no meio da semana. Porque a galinheira é muito boa também. Ela é muito boa, no caso. Ela cuidia muito bem. Agora, gente, são tão pequenininhos. Parecem uns passarinhos. É, eu falei até no vídeo. Porque os ovinhos são os primeiros ovos das guineaz, né? Uhum. Na verdade, aí tá aí os oito. Eles vão ficar aqui, ó. Atreper as coisas que tem ali, a bagunça. Pra eles não... Ficar em contato com aquilo, né? Uhum. Aí já tem água. Bebedourozinho de água. Comedorzinho aqui de comida. Eita. Ela tá com fome. Ela vai comer também, encher o papo. Aí é que vai colocar pra eles. Deixa eu... Colocar esse negócio aqui. Eita. Vai ser atentado, viu? É. Olha. Esse é o mais mole. Não pode nem soltar, galera. Primeiro, porque se soltar e se molha, eles morrem, porque é inverno. E eles acompanham todo tipo de galinha. Que eles sabem, não? Quem é a mãe diz ainda. Vou guardar aqui uns oito dias. Eu não vou mais colocar esse aqui, não. Não. Deixa assim mesmo, né? Deixa eu jogar esse fora, né? É. Já tá com fezes e tudo aqui dela. Aí tá aí. Você vai ficar pra gente ver, né? Ah, eu tô comendo agora. Tá aí, eles vão se acostumar. Tá pegando de pertinho, enfim? Uhum. Aí esse cal, galera, evita... Bactéria, mata bactéria, essas coisas, né? Olha eu pulando. Vou colocar um saco aí na porta, que fica uma brechinha aí. E já já a gente vai mostrar mais pra vocês. Olha só, gente. A abóbora aqui que a mão plantou. Já pegou, ou já nasceu. Abobrinha. Abobrinha, né? É. E aqui na frente, ó. Esquitinho. Aqui, ó. Olha ali. Já nasceu. Olha, essa cebolinha deitou todinha, novinha. Foi, deitou todinha. Aí mostrou pra pessoa. Essa aqui não, ó. Tá bem bonito. Essa aí tá indo pra frente, velho. Uhum. Olha esse. Olha o pé de chuchu. É. É igual os tomate, ó. Não tem reitinho. Tem. A gente planta só porque planta mesmo. Olha. Já viu que a fomei comendo os pés de tomate ali, ó? Vi agora, ó. Entendi agora, né? Olha só. O pé de tomate lá do outro lado, ó. Todo fomei. Limite de cheiro. Uhum. Vai ter que passar algum produto aí. É. Agora as pimentas... Ah, amor! É uma largata. Olha o tamanho. Largata? Sim. Foi a largata. Tá comendo aqui a... A pimentinha de cheiro. Olha o tamanho dela. Olha. Olha o tamanho dessa largata. Olha a d'água do... Verdinho. Igual as folhas. Ah, infeliz. Ai, que medo. Acho que deve ter mais nessa aula, não. Olha aí. Queria fazer mamar agora, vem. Olha, amor. Tão lindas. Olha a pimentinha. E tomate. E eu jurando que era formiga. Mas aqui é formiga, ó. Hum. Olha os pimentos. Tão nascidinho que nasceu, né, olha. E já tá comendo de novo. Tem que passar o veneno mesmo, né? Agora essa pimentinha ali tá bonita, né? Inseticida aí. Hum. Isso aqui era... Olha o tanto de fezes que tinha dado a largata. Uhum. Olha. Isso aqui é... Alface. Hum. É. Os couve ratei, galera, todinho. Porque eu tirei e mandei pra tia. Uhum. Ela deixei só uma folhinha em cima, mas o resto é que eu ratei todinho pra ela. Foi. Isso aqui já tava com pimentão. Ah. Quem vai pensar que era pimenta, é tudo pimentão. Olha aqui, ó. Eu não vou encostar, mas, ó. Tá vendo? Uhum. Tudo pimentão. Mas é bom. Pimentão é bom. É. Esse daqui é... Acho que é o quê? Pimentão também. Pimentão, né? É. Olha o tamanho desse, pra uma forra. Esse daqui também. É um pimentão. Só tem pimentão de cheiro aquele. É. O outro pimentão ela comeu também a largata, ó. O outro pimentão. Pimentão. Pimentão é tudo. Esse bolinho, esse bolinho também é bonito também. Mas esse aqui deitou, não foi, amor? Deitou porque... Acho que é a chuva. Acho que foi a chuva mesmo. E ela foi plantada por último, né? Foi. E essa aqui não. Já faz tempo. Olha só, gente. E as galinhas continuam aqui, ó. Cedinho eu coloquei a comida, ó. Só agora essa aí da foda. É. Elas ficam aqui até tirar todinha na mão. É. Estão quase tudo botando, galera, agora. Viu? Se vocês aí quiserem ovos, a gente tem disponível. Uhum. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, sete botando. Só tem três que não estão. Das dez galinhas grandes, né? E o pai é feioso, ó. Olha o tamanho de feioso aí. Ele chega a ser apresentado, não foi? É bonito, ele chega a ser. Olha os bonitos da cauda dele, ó. E estão acendo mais agora que tá tão bonito. É. É, tudo curioso. Você quer tudo filho dele também? Essas pintadinhas aqui, amarelinhas? É, né? É. Vou pegar essa. Agora tá gorda essa franga. Peguei ela ontem. Parece uma galinha, né? É. Tá quase tamanho dessa amarela ali. Oi? Ela tá quase tamanho dessa daqui, ó. Tá. Olha, tudinho. Olha, essa, 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 aquelas ali. Isso é tudo franga. Uhum. Olha, será que sabe quem é a mãe? Quem é a mãe dessa aqui? Desse meio, dessas galinhas aí. A mãe? Olha pra ali. Aquela lá, né? É. Olha o jeito dela. O topete, a cor, é o mesmo jeito. Essa. Aqui de quem? Qual? Essa daqui. Essa branquinha? Sim. Essa daqui, ó. Daquela que tá lá na frente, ó. Lá perto do... Do posto. Lá no posto. Sim, ela tá lá do outro lado. Ah, vê, ela tem as pintinhas branquinhas também, né? Só um pincopete, mas como galpinha, quero outra. Essa aqui, ela não botou não ainda. Não, essa daqui não. Porque tem uma franquinha, você não botou por aqui. Ela parece muito com ela, amor. Olha o tamanho dela. Uhum. Cara de mal. É linda, né? Tem até umas esporinhas, ó. E peninha no pé. É. Achei, é linda, viu ela? Mostra aqui mesmo. Ah, cara dela. Linda demais, ela. Eita. E a gente tá ali embaixo. Saiu uma jaca e o cavalo quis comer, aí pôcou até ela. A gente quer a gente tá lá embaixo. Inclusive, tem um outro aqui, ó. Mas aqui não tá maduro não, hein? Não, né? Não tá maduro. Então, veram? Então, gente, mais um vídeo aí, né, amor? Isso aí. Finalizando por aqui já, né? Vamos tomar aí uns guinézinhos. Aproveitar que tá de sol. Agora também vamos partir lenha pro nosso fogão a lenha. Agora que a gente já tem o fogão, vamos cuidar da lenha. Isso aí. É isso, providenciar. E dá aí, fazer logo a inauguração, né, amor? É, logo, logo. Logo, logo. Tem uma receita aí pra vocês. Falei com a vó ontem pra ver se eles conseguem vir em domingo aqui, ó. Se não tiver chovendo, ia ver com o pai pra ver se eles conseguiam vir pra cá, né? Vim, né? Se não der certo, a gente faz um almoço aqui também. É, sem jeito. Né? Então foi isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo, né, amor? Isso aí. Tchau, galera. Tchau, gente.